E aí, meu povo, como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje vamos fazer alguns testes de alguns apontadores que eu super indico para vocês, que são Tenwin, esse apontador aqui é um apontador elétrico que ele é perfeito, maravilhoso, a bateria dele dura muito, 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 gente E as pontas ficam perfeitas com esse apontador, ele tem três tipos de ponta, essa primeira aqui é a fininha, a mais fininha Aí tem a 2 e a 3, que até é que ele fica assim com essa ponta chanfrada, mas o que eu mais uso é a ponta número 1 Que deixa ela bem afiadinha e fica uma ponta assim super bonita Ele está em torno de 100 reais já com os impostos lá no Ali, Shopee, no Mercado Livre Então vocês encontram assim por um preço super bacana e esse apontador aqui ele é maravilhoso Tenho também esse da Easy Office, que foi o primeiro apontador de manivela que eu comprei E ele também é muito bom, gosto bastante desse apontador aqui O Grip da Faber, que ele tem três pontos, três tipos de lápis, jumbo, o mais fininho e o outro normal Esse daqui, gente, que eu comprei no Busca Busca, peguei 20 reais e ele é maravilhoso também E o da Tigal, esse daqui que é um apontador japonês também, que é muito, muito, muito bom E ele tem cinco tipos de ponta Então hoje a gente vai fazer aqui alguns testes para mostrar para vocês o porquê que esses apontadores aqui são bons Eu tenho aqui alguns lápis avulso Que geralmente eu uso assim Quando eu estou fazendo alguns desenhos livres Eu uso alguns desses lápis aqui que eu tenho avulso E eu tenho algumas outras caixinhas aqui que tem alguns lápis que eu preciso apontar Então eu deixei separado aqui para a gente apontar Deixar a ponta bem bonita Esse daqui da Civo, que tem uma mina de 4mm Esse daqui da MAPED O Acrilex Aí tenho alguns outros aqui também que eu deixo soltinho Que são da Colore Então a gente vai fazer aqui alguns testes para comparar os apontadores Então eu vou começar utilizando esse apontador aqui, o da Tigal Ele é bem interessante porque ele tem cinco tipos de ponta E a gente escolhe a ponta girando aqui Um, dois, três, quatro e cinco Então a gente vai fazer aqui o primeiro teste com esse apontador Já vou deixar separado aqui Deixa eu pegar um lixinho Deixei separado aqui do lado um lixo porque vai fazer bastante sujeira Então aqui eu vou começar com o número 1 Selecionado aqui o número 1 Ó, ele deixa Esse lápis ele está bem Ó, ele vai deixando Tipo como se fosse a ponta do Prismacolor Ó Tá vendo? Fica uma ponta pequenininha e super afiada Particularmente gosto bastante Também quando a ponta fica dessa forma Vou ver se eu tenho aqui algum lápis com a ponta quebrada Ou com Ou algum lápis velho que eu possa quebrar a ponta Mas vou fazer com esse daqui, ó Da Faber-Castell Deixa eu ver se dá para Usar a ponta número 2 Para a gente comparar Aqui também Ele deixa um pouco menor Ó Tá vendo? Ó, a diferença de um para o outro Ele já deixa a ponta um pouquinho maior Mas fica, tipo, super afiada Fica uma ponta bem bonita, olha É bom para fazer em lápis Que não seja, assim, tão resistente a ponta Para trabalhar com mais detalhes Quebrei a ponta desse daqui, ó Um Echo da Faber também E vamos fazer o teste agora com o número 3 Ó Ponta número 3 Vamos comparar aqui Primeiro 1 Segundo 2 E a terceira 3 Agora vamos pegar outro lápis Deixa eu ver aqui Se tem algum outro Que a ponta esteja um pouco menor Eu vou usar esse daqui, ó E agora a gente vai fazer com o 4 Ó Ó Fica também uma ponta Bem afiadinha Ó Só que um pouco maior Que os demais Agora vamos fazer com o 5 O que eu vou fazer com o 5? Girar aqui, ó 5 O que eu vou fazer com esse? Eu vou quebrar a ponta Não, tá demorando Ih, quebrei a ponta, gente Quebrei a ponta aqui do lápis Será que esse lápis aqui já está ruim? É um... É eco É colapso A busca que eu tenho aqui da Faber Deixa eu tirar aqui Essa madeirinha daqui Para ver se ajuda Ele não come muito, olha A madeira Vamos E quebrei a ponta de novo, gente Eu vou pegar aqui outro lápis Esse daqui eu vou deixar Para fazer o teste Com o de manivela Vamos ver com esse daqui Da Colorei Colorei é uma madeira Tipo, não é tão boa Ah, mas Eu acho que era madeira mesmo Porque esse daqui ficou mais suave Na hora de apontar Esse daqui ele come mais Tipo, ele vai deixando a madeira Um pouco mais fina Mas a ponta continua fina também Eles, tipo, não deixam uma ponta grande Assim Opa Esse daqui aqui Esse aqui, esse aqui Ó Então temos aqui Um, dois Três Quatro E cinco Aí ele deixa uma ponta Bem bonitinha Ó Pequenininha Bem afiada E Esse apontador Particularmente eu gosto Bastante dele Mas Eu não uso tanto Porque Eu me acostumei a usar Mais os de manivela Que são mais rápidos Deixa a ponta bem fininha Mas Esses aqui não deixam Não deixa de ser bom Deixa eu jogar aqui no lixo Ele tem aqui atrás Um compartimento Que a gente Abre Aí vai tirando o lixinho Esse aqui da Tigal Ele tá em torno de Cinquenta Sessenta reais Dependendo do Do local que vocês forem Adquirir Aí dá pra fechar Ó Close Agora vamos ver Aqui um outro Que não é de manivela Ainda Que é esse daqui Da Faber O Grip Esse apontador Eu gosto bastante Também Porque ele deixa As pontas bem Bem diferentes Umas Umas Das outras E ele tem aqui Uma entrada Pra ponta Pra lápis Jumbo Então também Já Já fica ótimo Aí pra quem tem lápis Um pouquinho mais gordinho É Vou começar Aqui Nesse daqui Nesse Buraquinho Que ele é Ele é o menor De todos Ó Tem o menor O médio E o maior Que é o Pra lápis Jumbo Vou começar Com esse aqui Vamos ver Eu acho Que esse lápis Aqui Ele deve Tá zoado Ó A madeira Dele tá Ruim pra caramba É Eu não sei Se vai dar Pra apontar Com ele Ó Tá vendo Ele tá Quebrando Bastante Mas eu vou Eu vou pegar Aqui um outro Que esse branquinho Que é da Multicolor Ixi Deixa eu quebrar Aqui a ponta Dele Vamos ver Se ele vai Vai Ah Ele tem Uma ponta Aqui ó Que tava Quebrada Dentro Por isso Vamos ver Esses lápis Aqui deve Tá tudo Ruim Esses lápis Aqui ó São Ah não Ó Ficou uma ponta Uma ponta Bonitinha Tá vendo Tipo Comum Comum Como se fosse Um escolar Mesmo Normal Agora vamos Pegar outro Aqui Peguei aqui Um da Faber Também Deixa eu quebrar A ponta Dele Quebrei Ó E agora A gente vai Fazendo Esse daqui Que é o Color Grip Eu gosto Dessa entradinha Aqui que ele Deixa a ponta Tipo Parecendo com A do Prismacolor Ó Tá vendo Ele come Menos madeira E deixa A mina Menos exposta Também Ó Parecido Com o Tigal Só que Esse da Faber Aqui ele é Mais em conta Ele eu paguei Se eu não me engano Foi 30 reais Que eu paguei nele Ó Aqui tem Entrada Comum Escolar A entrada Pra Lápis Jumbo E a Grip Que deixa A pontinha Dessa forma Tá vendo Agora vamos Para outro Vamos começar Agora os De manivela Eu tenho Eu tenho Alguns Outros Escolares Aqui Mas eu Nem vou Nem vou Testar Porque Esse daqui É tipo Tudo igual Tem várias Marcas Tem aqui Da Da Derent Que Esse aqui Da Derent É o que É pra Apontar O blender Que o blender Ele tem Uma Ele é mais Gordinho Aí tem Alguns Outros Aleatórios Tem aqui Da Da Lira Da Faber Alguns Outros Que vieram Lápis Da China Esse daqui É da Maped Enfim Esses aqui São apontadores Que eu Não gosto Muito De utilizar Agora nós Vamos Para esse Esse aqui É o apontador Da Easy Office Ele é super Em conta Eu paguei nele Foi 25 reais Na Calunga E ele tem Tanto Entrada Aqui Pra você Apontar O lápis Girando Como se fosse Um apontadorzinho Normal mesmo E tem aqui A entrada Pra você Colocar o lápis E apontar Ele A manivela E também É uma entrada Universal Que cabe em diversos Lápis E eles vão se Encaixando Conforme você Vai puxando Aqui em cima Esse Esse negócio Olha Ele vai abrindo Lá dentro Esse daqui Ele é bem Baratinho E é super Fácil de encontrar Eu vou Quebrar Aqui Uma ponta Estou Quebrando A ponta Desses lápis Aqui Que são Tudo velho Porque Os Outros Não tem Coragem Não E vamos Apontar Com ele O segredo Desses Apontadores De manivela É vocês Saberem Quando Que deve Parar Pra não Comer Muito O lápis E pra Ponta Ficar Perfeita Geralmente Quando O lápis Ele já Tem Uma Uma Ponta Assim Um pouco Menor Eu giro Ele de Três A quatro Vezes Quando ele Não tem Ponta Geralmente Eu giro Ele cinco Vezes Vamos ver Aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Aí Ele ainda Não coisou Aí Eu vou Tipo Girando E olhando Mas Ele também Avisa Quando a Ponta Já está Totalmente Afiada Só que Ele acaba Comendo um Pouquinho Mais Do lápis Então Eu sempre Gosto De ficar Olhando Pra ver Se a Ponta Já está Ok Ó Ele deixa Uma ponta Bem Bonita E Ele é muito Bom pra Apontar Lápis Ruim Ó Vamos ver Se esse daqui Vai Porque esse daqui Está com a Madeira Zoada Cinco Seis Sete Oito Ó Tá vendo Esse daqui Que ele estava Com a Madeira Super Ruim Que os outros Não apontava Esse daqui Já apontou E ficou Uma pontinha Bem bonita Deixa eu dar Um zoom Aqui Ó E dá Pra Deixar Ele ainda Mais Afiado Mas Se eu Fizer Isso Eu acho Que eu Provavelmente Vou quebrar A ponta Dele Vamos ver Ó Tá vendo Ele Ele fica Mais Afiadinho Vou pegar Aqui outro Esse daqui Ó Que ele já Tem uma Uma pontinha Só pra gente Deixar A ponta Dele Mais Afiada Ó Dei Duas Voltinhas E deixa A pontinha Parecendo Ponta De agulha Mesmo Um outro Apontador Gente Que deixou Assim Que me deixou Bem impressionado Foi Foi Esse Outro Aqui Deixa eu Jogar Essa Fozinha Fora Foi Esse Aqui Que eu Comprei No Busca Busca Tipo Eu não Tava Dando Nada Pra Esse Apontador Aqui E Ele Gente Eu tô Usando Muito Esse Apontador Aqui Porque Ele Deixa Uma Ponta Bem Bonita Também Esse Daqui Vocês Conseguem Contrar Até Por R$13 R$15 Eu Acho Que Eu Paguei Nele R$19 R$20 No Busca Busca Não Tô Lembrado Mas Foi Tipo Nessa Faixa Não Passou De R$30 E Ele É Muito 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 Bom Gente Eu Não dava Nada Pra Esse Apontador Aqui E Quando Eu Testei Ele Fiquei Impressionado Tanto Que Eu Usei Bastante Pra Apontar Os Lápis De Cor Da Da Nayone E Tipo As Pontas Ficaram Perfeitas Ele Também Nessa Mesma Pegada A Gente Vai Girando Aqui A Manivela Olha Essa Ponta Ó Ele Deixa Uma Ponta Gigante Até Um Parece Que Até Maior Que A Do Easy Office Assim Mais Fina Olha Gente Ele Deixa Uma Ponta Maravilhosa E Assim Dá De 10 A 0 Nesses Apontadores Escolar Que A Gente Encontra Aí No Mercado Pra Comprar E Ó Ele Tipo Não Come Quase Nada Da Mina Do Lápis E Deixa Uma Ponta Assim Maravilhosa Principalmente Pra Quem Gosta De Trabalhar Com Realismo Que Precisa Fazer Traços Mais Precisos Ele É Perfeito 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 Ó E Também Esse Outro Aqui Que Na minha Opinião É o Apontador Assim O melhor Que eu Tenho Porque Ele é Super Fácil De Utilizar Ele Deixa A ponta Muito Muito Bonita E Principalmente Pra Lápis Que Tem Uma Madeira Um Pouquinho Mais Dura Como Um Super Soft Ele Deixa Assim Perfeito Gente E Como Eu Falei Pra Vocês Ele Tem Três Níveis De Um A Três No Qual Ele Vai Deixando A ponta Um Pouco Menos Sem Tipo A pontinha Ele vai Deixando Mais Chanfrado Então Eu Vou Começar Aqui O Teste Com A Pontinha 3 Esse Apontador Vocês Tem Não Ficar Em Pegar O Lápis E Enfiar Ele Deixando Ele Comendo 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 Senão Vocês Vão Perder O Lápis De Vocês Então O Segredo É Tipo Vocês Não Não Empurra Ele Totalmente Pra Baixo Tipo Meio Que Dá Uma Segurada E Vai Olhando Pra Ver Se A Ponta Tá Ok Porque Se Vocês Forem Empurrando 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 Ele Vai Tipo Até O Final Do Lápis Então Eu Faço Assim Ó Eu Vou Quebrar Aqui Essa Ponta Pra Vocês Verem Ó Tá Quebradinha E Deixei Ele No Número 1 Bora Lá Então Ó Aí Eu Vou Olhando Ele É Muito Rápido Gente Ó Tá Vendo Já Deixou Uma Ponta Bem Bem Bonita Tipo Ele É Muito Rápido Ó Esse Aqui Ó Já Tem Mais De Um Ano Que Eu Tenho Ele E A Lâmina Dele Assim Tá Perfeita Ainda Nem Precisei Trocar Tanto Que Ele Vende A Lâmina Separado A Lâmina Separado Custa Em torno De 10 15 Reais É Muito Barato E É Uma Ótima Opção Aí Pra Quem Quer Um Apontador Bom Elétrico De É Que Tem Ali Uma Rapidez Grande Na Hora De Você Apontar Agora Eu Coloquei Selecionei Aqui O Tamanho 2 Vou Quebrar Também A Ponta Desse Lápis E A Gente Vai Ver Como Que Fica Apontando Ele Com O Número 2 Aí Eu Sempre Vou Olhando Para Não Perder O Lápis Ó 2 Não Praticamente Não Teve Muita Diferença Aqui Não Viu Ah Teve Sim Ó Ele Deixou A Mina Dele Um Pouquinho Mais Gorda Tá Vendo Ele Não Ele Não Afinou Muito A Mina Dele Ó Esse Daqui O Número 1 Já Deixou A Mina Um Pouquinho Mais Fina E Agora A 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 Que O 3 Promete Deixar A Ponta Um Pouquinho Mais Chanfrada Eu Vou Utilizar Aqui Esse Lápis Que Ele Já Tá Gasto Então Nem Vou Precisar Quebrar A Ponta É Um HB HB Não 6B Da Cass Tá Ó Quando Ele Já Tá Apontado Você Empurra Ele Ele Não Aponta Tá Vendo E Aí Ele Já Deixa A Pontinha Mais Chanfrada Olha Não Deixou Aquela Pontinha Totalmente Afilada Então Aqui Temos 3 2 E 1 Ele Deixa A Mina Mais Fina O 2 Ele Deixa A Mina Um Pouquinho Mais Grossa E O 3 Ele Deixa A Pontinha Menos Afiada Mais Chanfradinha Esse Apontador Aqui Na minha Opinião Ele É O Melhor Que Eu Tenho Eu Gosto Muito 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 Assim Eu Não Troco Ele Por Nenhum Outro Na Minha Opinião Em Primeiro Lugar Fica Esse Apontador Aqui Que Ele É Maravilhoso Muito 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 Bom Em Segundo Lugar Dos Que Eu Tenho Esse Da Easy Office Que Ele É Um Apontador Muito Baratinho E Maravilhoso Inclusive Ele Aponta Também Lápis Jumbo Esse Daqui Também Aponta Lápis Jumbo Ó Ele Vai Se Adequando A Espessura Do Lápis Tá Vendo Que Ele Tem Esses Negocinho Aqui Quando A A gente Coloca Ele Vai Se Adequando A Espessura Do Lápis De Cor E Em Terceiro Lugar Esse Aqui Gente Esse Apontador Aqui Me Deixou Muito Impressionado Viu Ele É Muito Bom E Assim Eu Não Dava Nada Para Ele E Além De Ser Um Objeto De Decoração Ele É Um Apontador Muito Bom Ele É Dessa Marca Aqui Tengo Eu Não Conheço Essa Marca Made In China Mesmo E Assim Deixou Bem Impressionado Viu Olha que Bonitinho Um Trenzinho Aqui Muito Fofinho Aqui Em cima Tem Escrito Algumas Informações Rap Tren Apontador Aí Tem Aqui Algumas Informações Mas Tipo Não É Com Relação A Marca Do Lápis E Uma Boa Uma Boa Também Pedida Para Quem Quer Deixar Os Lápis De Cor Também Apontado Dessa Forma Tipo Parecido Com Prisma Color E tal É Esse Aqui Da Faber Ele Não É Um Apontador Caro É O Apontador Grip De Três Furinhos E Ele Também Deixa Os Lápis De Cor Bem Bonitinho Com A Ponta Bem Bonitinha Então Custo Benefício Esse Daqui Ele É Muito Bom Ele Tanto Aponta Lápis Normal Quanto Lápis Jumbo E Esse Da Tigal Também Que Cinco Pontas Diferentes Como Eu Mostrei Para Vocês Aqui Deixa eu Pegar Pegar Aqui Sem tirar Da Ordem Porque Na Verdade Já Saiu Da Ordem Ó Que Ele Deixa Assim Também Foi Na Verde Não Foi Esse Verde Foi Esse Laranja Aqui Ó O Da Ele Praticamente Não Come Nada Da Da Madeira Do Lápis E Ele Deixa A Ponta Bem Fininha Quem É Do mundo De Colorir Gosta Bastante Também Dessa Marca De Apontador Porém Ele é Apontador Caro Porque Ele é Importado Então A gente Não Encontra Ele Com Com Facilidade Aqui No Brasil Praticamente Eu Nunca Vi Dele Para Vender Aqui No Brasil Comprei Ele Um Pouquinho Caro Da Da Delane Importados E Eu Paguei Na Época 55 Ou Foi 60 Reais Esse Daqui Porque Eu Ficava Pesquisando Não Achei Ele Da Amazon Não Achei No Mercado Livre Não Achei No Ali Em Nenhum Lugar Para Vender Então Foi A Única Opção Que Eu Tive Para Poder Comprar Na Época E Assim Não Me Rependo De Ter Pagado Um Pouquinho Mais Caro Nesse Apontador Porque Ele É Muito Bom E Eu Já Utilizei Bastante Ele Hoje Utilizo Somente Esse Daqui Elétrico E Os De Manivela Porque Tem A Praticidade De Apontar Mais Rápido Lápis E Ele Aponta Qualquer Tipo De Lápis Qualquer Tipo De Madeira E Deixa Assim Muito 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 Bom E É Isso Gente Essa Daqui Foram Algumas Dicas Que Eu Deixei Para Vocês Acabei Nem Utilizando As Outras Caixas Aqui Para Apontar Porque Deu Para Fazer O Testes Aqui Com Esses Lápis Que Eu Já Tinha Aqui Disponível E É Isso Gente Eu Espero Que Esse Mundo 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 Colori Assim Como Nós E É Isso Gente Eu Vou Ficando Por Aqui Um Abraço Coração De Todos E Tchau Tchau Tchau